Começou! Ave Maria! Estou a esperar os negos. A... 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 Que... Eu me esquivei o meu pai. Opa! Entrou um. Um cara. Só entrou um por toda a minha vida. E outro filho foi... Eita! Fala! Fala! Sabe quebrada. Beleza. Aí o boot é um Dima. Acabei de gastar o meu Dima. Vou... Aí eu tava mexendo na... Na câmera. Tava com seis Dimas. Ah, também só tinha seis Dimas. O que que adianta ficar? Tá, não vai aparecer as coisas. Fica essa... Fica essa... Fica aqui. Uhum... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero me assistir. Ai, 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 ai. Vou jogar um... O que que eu posso jogar? Tadadam! Nenhum amigo meu. Que eu conheço. Ah, não. Papai... Papai, por favor, não me chame. Será? Tá bom. Tá. O que que eu posso jogar? Treinamento, personalizado, área do Roche, CS, cinta de pão. Ranqueado eu não vou jogar nem ferrando. Que eu não quero perder pão. Vamos de treinamento. XM8 e a W. Será que eu vou de DbW? Vou zoar de DbW. DbW. Cadê meu microfone aqui? Celular é difícil. DbW. DbW. Olha a capela, moço. Só tem o Alok, viu? Olha, eu tenho o Alok, claro. Olivia. Kelly, Moco. Maxine. 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 Vamos lá. Eu vou te ouvir a p�. democrats. Eu vim aqui em um deles?